E hoje também foi dia de coroação do rei Charles e da rainha Camila lá na Inglaterra. Mas você sabia que o rei já esteve aqui em terras capixavas e fez história? Ele plantou uma muda que hoje é uma bela árvore. Vamos conhecer essa história na reportagem. A árvore exuberante está em Aracruz, cidade a 60 quilômetros de Vitória, capital do Espírito Santo. É um pau-brasil, espécie brasileira. Mas este exemplar tem uma história diferente. Foi Charles quem o plantou. Se todo ser humano seguir esse exemplo de cuidar da natureza, de plantar uma árvore e tal, com certeza a gente vai ter gerações que vão conhecer melhor, ter um contato melhor com a natureza. O convite para o herdeiro do trono inglês partiu de um amigo do príncipe, o empresário norueguês Erle Lorentz, cofundador de uma fabricante de celulose. O Lorentz era um anfitrião. Foi recebido então no escritório de Aracruz, curioso, queria saber o que homem é que era. Foi no laboratório, quis conversar com as meninas do laboratório todo para saber como é que era a vida, como é que trabalhava e tal. Ele veio normalmente com aquele terninho dele, tipo safári, né? O então príncipe plantou a muda nesse bosque da empresa, onde funcionava o laboratório florestal. Charles passou apenas cinco horas aqui no Espírito Santo, mas a visita não era apenas um passeio. Tinha motivos econômicos, como conhecer o processo de produção da celulose, matéria-prima do papel. A curiosidade do futuro rei era evidente e a presença dele aqui significava novas possibilidades de negócio. Mas será que alguém conseguiu conversar com o príncipe? Naquela época nem eu falava inglês. Então, você tinha realmente tradução ali na hora. E no laboratório, nos contatos pessoais, a gente ia junto para traduzir o que ele estava falando ou perguntando. Então, foi uma visita muito saudável, interessante. Ele era muito fácil também de dar. Na época, Rogério trabalhava como repórter e participou da cobertura jornalística. Não foi aberto ao público, quem estava eram os acionistas da empresa, os pesquisadores que ganharam o prêmio que ele veio conhecer de perto para entender por que a empresa ganhou aquele prêmio, alguns convidados e a diretoria da empresa. Então, a imprensa nacional, na verdade, estava aqui. Então, ele foi bem simpático com todo mundo, não só com a imprensa, também com as pessoas que trabalham aqui, que trabalhavam naquela época aqui na empresa, justamente diretamente com o eucalipto. Ele foi bem simpático, foi bem simples e foi bem acessível. O terreno onde Charles plantou o pau-brasil pertence hoje à prefeitura. A árvore não está mais aqui. Foi replantada na nova sede da indústria de celulose. Antes de ir embora, o nobre inglês ainda provou da culinária capixaba. Uma muqueca de peixe, depois o caranguejo desfiado. Ele se deu muito bem, porque tudo era direto com o conceito de alimentação dele. Para quem já esteve bem pertinho da majestade, a coroação é motivo para se emocionar. Já apertei a mão desse cara. Que ele siga o exemplo da mãe. Ela foi uma grande liderança mundial. E que ele siga esse mesmo caminho, com muito sucesso, com o bom senso que ele sempre demonstrou quando aqui esteve. Muito bacana, né? Muito bom. Tchau.